Música Gente, olha isso, a Elayne tirou o empim pra fazer A gente deixou na parte de baixo, a minha geladeira é muito louca Porque ela deixa ela bem no canto, ela congela Olha isso, o empim, parece que tem uma obra de ar Cadê o relógio? Aqui, aqui Aqui, mamãe, aqui É meio difícil, entendeu? Vocês estão vendo, né, gente? É meio difícil, ficou complicado Peraí, filho, como que a mamãe... A mamãe tem que dar remédio pro neném, ó Você vai tomar também, tá? Gente, esse aqui é o antibiótico dela Porque ela está com pneumonia, né? E já tomei, já tomei tudinho, mãe Ela só tem esse pra tomar, Léo Caraca, mais um, só mais um pouquinho Hum, bate aí Tem mais um, tá? Cadê o outro vídeo? Tá gostoso? Mais um Vai Agora é a flor, daqui a pouco é a flor Vai, loucão Deixa eu tomar uma organizada Caraca, bate aí, bate aí, bate aí Vai Valeu Olha, deixa eu falar com você Deixa eu falar com você Ah, você vai tomar sozinha É isso, vai Bate a boca na boca Bate na boca Isso, muito bem Agora só mais um pouquinho Isso, valeu Bate aí Valeu Que linda Que linda ela Que linda ela Um beijo Um beijo Gente, olha É, vocês viram aí Esse início conturbado Esse barulho é porque O moço tá aqui fazendo obra Oi O moço tá aqui fazendo obra No meu banheiro Quem me acompanha lá no Instagram Já deve ter visto Enfim, hoje o dia vai ser Meio loucura Como vocês já começaram vendo E é isso Vambora Vou gravar nosso dia todo Né? É Né, Cal? O Calhão já tá comendo O pãozinho dele Gabriel Gente, olha Juntão, café E aí A Lua quer pegar O café com leite Do Calhão Ela tá engatinhando, olha Cara, olha ela engatinhando Ela tá vendo deitar É, ela não sabe o que ela quer Se ela engatinha Ou se ela se arrasta Se arrastar é mais rápido Ó, gente Olha só a confusão Que tá hoje aqui A Elayne falou Samara, cadê o celular Pra gravar Porque a gente já pegou A Elayne já deu banho Nas crianças Eu desci com eles Pra ficar na casa da minha mãe Porque a gente agora tá No caso A passagem pra levar O material lá pra cima Porque a gente tá Começando a obra E vai começar lá por cima Como eu mostrei aqui pra vocês Vai ser tudo aqui Pelo meu banheiro Pedreiro, carro É isso aí E vamos que vamos E vamos que vamos O Gabriel também tá como ajudante Hoje, entendeu Ajudante de obra Olha só Olha o que eu não queria mamar Samara Vamos agora Vocês não estão entendendo A doideira que tá hoje Vocês não estão entendendo Agora eu tô descendo com a Lua A Lua A Tadinha Bichinha aqui é mamar já Pera aí, filha A mamãe vai Vai pra casa da avó O que que acontece Eu vou descer Tô indo pra casa da minha mãe É Porque minha casa tá inabitável Como vocês perceberam A Lua Ih, meu Deus A Elaine tá lá embaixo Fazendo almoço Calhé e Flor já tão aqui Porque eu vim pra cá Pra minha mãe Porque dentro de casa Não tava dando Enfim Agora Agora eu vou dar mamar pra Lua Pra ela dormir Mamãe vai sentar Gente, tá uma confusão Vocês não tem ideia Olha, nesse meio tempo Eu não sei nem onde tá A mamadeira da Lua Estão confusos que tá lá em cima Peguei a da Flor de Lis mesmo Importante ela mamar Esse horário Meu peito já tá muito vazio Não tô nem aparecendo muito aqui pra vocês Porque é o meu estado Tô horrível Vão me mir? Vão me mir? Vão me mir agora? Gente, que loucura Vocês não tem noção Da doideira que foi agora Algumas horas atrás Nessa casa Agora eu consegui parar pra almoçar A Elaine tá Hoje é feriado A Elaine veio me salvar Hoje Ainda bem que ela veio Porque assim Eu até tinha falado Ah, não vem não E tal Ainda bem que ela veio Porque hoje a gente começou a obra Aqui em casa, né? O primeiro dia de obra As crianças Ela não queria tomar banho Ela fez xixi nas calças Ela tava com sono E aí O Calhão chorando de um lado Ela chorando do outro Ninguém queria dormir Enfim, por fim A Elaine conseguiu fazer ela dormir Porque nem eu consegui fazer ela dormir A Lua tá com o Gabriel E lá fora Enfim, gente É isso Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo tomar um banho O Calhão tá deitado ali vendo desenho E a Flor dormiu Gente, pelo amor de Deus Agora já são sete e meia Eu não consegui gravar mais nada pra vocês Porque vocês não tem ideia do dia que tá hoje Como foi hoje O dia que tá sendo hoje Que ele ainda não acabou Meu olho tá até vermelho Porque assim Eu tô cansada Sério, eu tô muito cansada Eu tô exausta, na verdade As crianças hoje ficaram muito, muito, muito chatos Todos dois, muito chatos E agora a gente vai fazer Porque assim Hoje foi feriado, né Aqui no Rio Acho que foi do Brasil inteiro E hoje não teve aula Só que amanhã vai ter E aí, gente Amanhã tem aula O Calhão não vai Mas a Flor vai É, filho, é o peixe E aí eu vou Eles vão fazer o TVzinho, né Que aí eu já mando o caderninho dele E o da Flor E aí, se eu tenho que tomar banho Que nem banho eu consegui tomar ainda Tem que preparar o remédio deles Muita coisa Meu Deus, você não tem ideia Eu queria muito conseguir ter gravado a confusão Mas assim Se eu tivesse colocado uma câmera Mamãe vai te dar o papel Estou pedindo pra fazer, ó Flor É pra colocar milho no caminho Tá? Colocar milho no caminho, ó Ui Mamãe separou aqui um pouquinho de milho Pera aí Pera aí que eu vou botar a cola Muito bem, filho Gente, olha Eles fizeram Colaram um pouquinho fora, né Mas normal deixar assim Dejeitinho que eles fizeram Esse aqui é o da Flor Esse aqui é o do Caléo Que gracinha, né Eles estão muito inteligentes Gente, olha Agora eu vou Passar aqui Pro caderno Na verdade Nessa folha aqui Que eu colo na geladeira Os horários, né De remédio que eu tenho que dar eles Senão eu me perco os dias Vou mostrar pra vocês como que eu faço E eu também colo as etiquetas Nos remédios pra lembrar Enfim Porque eu prefiro fazer assim Senão eu esqueço Eu sou péssima pra ficar dando remédio Gente, aproveitando que eu consegui tomar um banho, né Minha mãe ficou aqui com as crianças pra mim Eu tô organizando essa questão de remédio das crianças Eu quero falar pra vocês Sobre uma doença que tá causando e afetando Milhares de brasileiros hoje em dia Que é a UCE É uma doença muito chata Digamos assim, né Porque ela é crônica E na verdade a UCE significa Uma urticária crônica espontânea Ou seja, é algo espontâneo Nosso corpo que produz essa doença Não é nada causado por bactérias Ou fungos Ou alimentação animal Sabe? Então assim Nada que... Não é nada externo, né Isso vem de dentro do nosso organismo E tem tirado o sono de muita gente Porque acaba que os sintomas são Coceira, vermelhidão pelo corpo Inchaço na boca E com isso as pessoas acabam realmente perdendo o sono Porque normalmente quando começa a coceira Eu tava lendo alguns depoimentos, né Vendo alguns depoimentos Que as pessoas ficam de fato Com o emocional extremamente abalado Porque você não consegue trabalhar Você não consegue se relacionar Não consegue dormir, né E o sono, muita gente sabe que o sono É extremamente importante, né Então assim De repente pra você que tá me assistindo Que sente esses sintomas que eu acabei de falar Essa doença ela tem tratamento Então assim Pra quem de repente surgiu um vermelhidão no corpo Uma coceira do nada Quem tá sentindo algumas coisas assim Desse tipo, gente Procura, corre Procura ajuda Procura um alergista Um dermatologista Porque de fato Isso é uma doença muito séria A gente precisa cuidar Até porque o emocional ele abala muito E aí mexeu com a cabeça Acabou tudo, né Porque ninguém merece Ficar se coçando o tempo inteiro É de fato muito chato Então assim Eu queria deixar essa Essa conscientização, né Pra vocês Explicar que existe essa doença Mas que existe O tratamento Pra quem sofre disso, tá Então É isso Eu queria falar um pouquinho Sobre essa doença pra vocês Mas agora voltemos aqui Pras nossas Nessas tarefas aqui Pra finalizar o nosso dia de hoje Porque foi muito cansativo Eu tô extremamente cansada Mas eu vou finalizar isso aqui Pra começar a dar o remédio deles Que já tá na hora também Tá quase na hora De dar o remédio Colocar eles pra dormir Gente, olha Dei uma pausa aqui Pra fazer as crianças dormirem Acabei de dar mamar pra lua Minha mãe tá lá no quarto Minha mãe me ajuda muito, gente Muito, 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 muito Você não tem ideia Ela tá lá no quarto Porque todo dia Quase todo dia As crianças pedem pra ela contar a historinha Pra eles dormirem Então Ela tá lá Dá tchau, filha Tchau, pessoal E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Como eles interagem com a historinha A mamãe da Chapeuzinho falando Chapeuzinho Pegue essa cesta E leve para sua vovó Mas cuidado Porque no meio do caminho Você pode encontrar Um bichinho E quem é esse bichinho? O novo mal Então cuidado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aqui é do Kalel E aí eu faço assim Eu coloco a quantidade de dias Que ele precisa tomar os remédios E os horários Aí eu vou marcando O que eu já dei Porque senão eu me perco Se eu não anotar eu me perco E aí depois eu acabei que eu não dou Enfim, eu sou o maior problema com esse negócio de remédio Então eu faço assim Agora eu vou fazer do colírio Vou colocar o do colírio aqui Vou colocar o da lua E o da flor Gente, já fiz tudo Esse aqui é o do Kalel Como eu mostrei pra vocês Esse daqui é o da lua E esse aqui é o da flor O da lua eu vou marcar aqui O que eu dei Eu marquei Aí só falta esse aqui de mim Gente, olha E pros remédios eu faço assim Eu pego a etiqueta, né Que eu mostrei pra vocês Que é essa aqui Da Grudar em Você Eu vou etiquetando os remédios com os nãos Por exemplo Esse aqui é o da lua Eu coloco sempre assim E aí fica assim Gente, eu prefiro fazer dessa forma Porque eu fico mais organizada Me sinto mais organizada com isso E é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido o nosso dia Bem louco hoje Foi bem louco, louco, louco mesmo Não deixem de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De deixar seu like Cliquem bastante em gostei, gente Vamos fazer uma meta de like aí Nem sei quanto Mas vamos passar de mil likes Pra me ajudar Por favor Curtir daqui no vídeo me ajuda muito Ainda mais agora que a gente tá sem os comentários, né E é isso Eu espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Me sigam lá nas redes sociais Lá no Instagram Que a gente consegue interagir melhor Abstraem a minha cara de cansada O dia inteiro Eu passei o dia inteiro Com esse cabelo que eu não penteei Olha isso E essa cara E esse olho vermelho Gente, meu olho fica muito vermelho Vocês sempre me perguntam Algumas pessoas que me seguem lá no Instagram Sempre me perguntam Por que meu olho é tão vermelho Não sei Meu olho fica realmente muito vermelho É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau